Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e no vídeo de hoje nós vamos fazer ideias usando embalagem de shampoo. Quem é que não tem embalagem de shampoo? É uma das coisas que a gente mais tem em casa, não é verdade? Para essa ideia eu vou usar essa embalagem. É de shampoo infantil, por isso que ela é toda bonitinha assim. Vou retirar a tampa e eu não vou usar essa tampa. Retiro o rótulo que é bem fácil de tirar, é só puxar. E se a sua embalagem estiver assim amassada como a minha, é só pegar um palito grande e empurrar assim para fora. E vou fazer um abajur. E para isso eu vou usar esses dois aros de baldes que eu já tinha aqui em casa. Recortei esses aros e pintei de preto. Não precisa estar bem pintadinho porque quase não vai aparecer. Aí esse aqui eu deixei ele mais fininho e esse aqui está um pouco mais grosso. E para colocar a lâmpada eu vou usar esse bocal que ele vai encaixar aqui na parte da embalagem. E vou começar fazendo a cúpula. Para isso eu recortei um pedaço de papelão que encaixa certinho aqui na boca. Porque depois essa parte aqui da onde coloca a lâmpada, ela vai ser encaixada aqui também. E essa parte do papelão eu encapei com papel contate. Você encapando fica mais bonito. Para conseguir achar o centro desse aro, eu coloquei ele em cima de um papel sulfite. Um papel usado já mesmo. E vou fazer aqui o formato desse círculo. Vou riscar por fora do aro. Recortei esse papel, vou dobrar no meio. E depois dobro mais uma vez esse círculo. E quando eu abro, esse ponto aqui no meio é o meio do meu aro. Coloquei o papelão no meio do círculo. Desse jeito como eu mostro. E agora vou colar palitos. O meu é palito de rachi, mas você pode usar palito de churrasco. Recorto ele no tamanho certinho, até o limite ali do papel. Desse jeito assim. E vou colar quatro aqui em volta. Agora que eu já tenho os quatro colados, eu vou passar cola nesses palitos. E vou colocar o aro por cima. Viro o aro do outro lado e agora vou reforçar. Reforçar essa parte, gente, é muito importante vocês reforçarem essa colagem. Reforçarem os palitos, pra depois não desmontar no final. Essa vai ser a parte de baixo da cúpula. Agora vou colar palitos nesse aro, pra depois poder colocar o aro de cima. E agora é só colar o aro de cima. Eu fui colando aos poucos, pra ficar bem colado. E depois reforço essa cola também. Com todos os palitos colados e reforçados, eu vou pintá-los de preto. Eu gosto mais de pintar de preto, pra não ficar depois aparecendo. O preto quase não aparece. E não tem problema se ficou um palito mais torto, um viradinho pra cá, o outro pra lá. O importante é eles ficarem todos do mesmo tamanho, porque depois eu vou cobrir toda essa lateral e não vai aparecer. E para cobrir toda essa lateral, eu vou usar um fio que chama Ecojuta. Que na verdade é um barbante junto com um fio de sisal. E vou passar em volta, enrolando. Desse jeito como eu estou mostrando aí. Para ser mais fácil, recortei um pedaço do barbante e fui passando em volta, desse jeito como eu estou mostrando. Assim fica muito mais prático. E depois eu fui emendando esse fio pelo lado de dentro. E a cúpula está pronta. Olha só, fica bem bonito. E olha só como faz toda a diferença quando a gente pinta de preto. E para a parte elétrica, vão essas duas partes. O bocal e essa parte do fio, onde é o liga e desliga. E esse fio, ele vai entrar por aqui. Então eu preciso fazer um furinho na embalagem, antes de pintar essa embalagem. E aqui eu vou fazer um furinho com a tesoura mesmo. E aqui eu vou usar uma chalk paint na cor azul industrial. E a embalagem pintada. Eu passei duas demãos de tinta. Agora vou colocar o fio pelo buraco e retirar ele lá na boca da embalagem. Depois que eu passei o fio, eu vou colocar pedrinhas. Pode colocar terra, areia, o que quiser. Porque a embalagem, ela é muito leve. E precisa fazer aqui um peso, porque senão vai ficar caindo o abajur. Antes de fazer essa ligação, eu vou passar o bocal pela cúpula. E assim, vou passar aqui pelo buraco, o bocal, desse jeito. E agora eu já posso fazer essa ligação. E aqui para ligar, é só você ligar um fio do branco com o preto. Nesse meu caso aqui. Desse jeito, enrola. E enrola o outro também. E agora, para proteger, é preciso passar uma fita isolante. E vou passar uma fita isolante em cada parte que eu enrolei. E estamos quase terminando. Agora eu vou empurrar todo esse fio aqui para dentro. Encaixar aqui a parte do papelão. E depois encaixar o bocal. E pronto, você já tem um abajur super lindo, chiquérrimo. Dá para usar na sala. Dá para fazer da cor que você quiser. Dá para você usar no quarto também. Olha que lindo que ficou. Eu gostei bastante do resultado. Para essa ideia, eu vou usar esta embalagem. Vou começar retirando a tampa, porque eu não vou usar. Vou retirar esses rótulos, que são bem fáceis de tirar. E com o estilete, eu vou cortar esta parte de cima. E para alisar, é só passar uma lixa. E para decorar, eu vou usar esta massa cerâmica. Peguei um pouco da massa, coloquei em cima de um vidro. E agora, vou abrir esta massa. E aqui, eu preciso abrir bastante, porque vai ser o tamanho da embalagem. Tanto de altura, como de largura. Com a massa cerâmica bem aberta, agora vou colocar ela aqui sobre a embalagem. E vou fazendo a moldagem em volta de toda a embalagem. E esta parte que está sobrando, eu vou cortar. Quanto mais este excesso você tirar, mais bonito vai ficar. E com a ajuda desta outra espátula, eu corto assim, faço esta marcação. E retiro este excesso. E agora, com um pouquinho de água, eu vou moldando para tirar todas as marcas. Na parte de baixo, eu vou colocar para o fundo da embalagem. E com a água, eu vou ajudando a fazer este formato ficar assim, mais bonito, mais arredondado. E aqui na parte de cima, eu fiz a mesma coisa. Fui colocando para dentro da embalagem. E fui acertando com um pouquinho de água. O excesso que ficou aqui por dentro, eu recortei com esta espátula. E aí, fui passando a água, alisando bem, tanto aqui por dentro, na parte de baixo, para deixar bem lisinho. E agora, vamos fazer alguns formatos. Você tanto pode usar uma espátula, como pode usar um palito de sorvete. Eu vou usar o palito de sorvete, que ele é mais durinho e fica mais fácil de fazer. E aí, fui fazendo desse jeito, como eu mostro aí. Fui apertando um do ladinho do outro. Fiz uma camada e depois fui intercalando nas camadas seguintes. Não fui fazendo assim uma camada muito certinho. Fui fazendo meio aleatório, mas seguindo uma linha. E se ficar algum rachadinho, ou ficar assim algum defeito, você pode ir molhando o dedo e passando. E você vai acertando. E depois de tudo certo, você vai deixar secar. E com a cerâmica seca, eu vou pintar com a tinta acrílica na cor Saara. E aqui é importante você ir pintando dentro dos gominhos também. Ah, esqueci de dizer. Essa cerâmica, ela é uma cerâmica fria. Então, ela não seca no forno, tá? Não precisa aquecer. Ela seca, é só você deixar ao ar livre que ela seca. E pronto, você já tem um vaso que parece comprado. Um vaso em cerâmica. E aí, é só você decorar ao seu gosto. Por exemplo, olha que graça que ficou assim. Ou pode decorar com os verdinhos. Ah, dá pra colocar também flores naturais. Porque você pode colocar água aqui nessa embalagem. E fica muito lindo e muito chique na decoração. E aí, o que você achou dessa ideia? Comente aqui embaixo. Para essa ideia, eu vou usar essas duas embalagens. E vou usar essa embalagem aqui, que é uma embalagem maior. Vou começar retirando a tampa, que eu não vou usar. Vou retirar o rótulo, que é bem fácil de tirar. E vou recortar a parte do gargalo. E com a lixa, eu vou tirar todas essas rebarbas que ficaram. E vou passar uma camada de primer. E com uma esponjinha, eu vou dando batidinhas. Mesmo sendo a embalagem branca, é importante passar o primer. Porque eu vou usar uma tinta acrílica. E com o primer bem seco, eu vou passar aqui na parte de baixo, uma fita crepe para fazer uma delimitação. E na parte de baixo, eu vou pintar com uma tinta acrílica na cor cerâmica. Com a tinta bem seca, é só retirar aqui a fita crepe. E agora, com o lápis, eu vou fazer uma marcação aqui na parte de cima, para fazer aqui uma outra delimitação. E nessa segunda delimitação, eu vou pintar com a tinta acrílica branca. E com o pincel pequeno, eu primeiro pinto aonde eu delimitei com o lápis. E depois, com a esponjinha, eu vou pintando toda a outra parte. Agora, a terceira parte, eu vou pintar com a tinta cerâmica misturada com o branco. Que eu quero que ela fique uma cor mais clara do que aquela lá de baixo que eu pintei. E aí, seguindo essa delimitação que eu já tinha feito, eu vou pintar primeiro com um pincel pequeno nessa delimitação. E depois, vou pintar toda a parte de cima. E o primeiro está pronto. E com essa embalagem, eu vou fazer a mesma coisa. Também vou recortar a parte de cima. Nessa embalagem, que não dá pra retirar o rótulo, eu tive que lixar e depois passei um algodão com acetona. E nessa embalagem, eu também passei uma camada de primer primeiro, deixei secar, coloquei aqui uma fita crepe. E na parte de baixo, eu vou pintar com a tinta acrílica na cor concreto. Aqui, eu vou aproveitar a mesma delimitação da própria embalagem. E vou também pintar o meio de branco. E a parte de cima, vai ser a cor cerâmica misturada com branco. Igual a primeira embalagem. Na embalagem grande, eu também recortei a parte de cima. Vou passar o primer e depois vou passar a tinta acrílica branca. Coloquei fita crepe para delimitar a parte de baixo. E aqui, estou pintando com a tinta acrílica na cor melão. Também fiz o desenho, igual das outras embalagens. E a parte do meio, vou pintar de branco. E a parte de cima, cerâmica com branco. E assim, eu vou ter um conjunto com essas três embalagens. Vão ser três vasos, assim, combinando, mais ou menos assim, com o mesmo estilo. E agora, para proteger, eu vou passar em todas elas o verniz acrílico fosco. E pronto! Eu já tenho três vasos para decorar. Você pode usar assim, sem nada. Ou você pode colocar uns verdinhos. Ou até um capim dos pampas. Olha só que gracinha que esses ficaram. E você, prefere assim, sem nada, só o conjunto dos vasos. Ou prefere com alguma coisa dentro. Por exemplo, os verdinhos ou os capins. E aí, comenta aqui embaixo qual que você prefere. E essas são as ideias de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem aí com as amigas. E se vocês gostam de ideias assim, com embalagens de shampoo. Ou com tipos de embalagens desse jeito. Comentem aqui embaixo, que daí eu sei que vocês gostam. E posso trazer mais ideias para vocês. Se você é novo por aqui, se inscreve aí. Para poder receber sempre as informações aqui do canal. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!